Não sei se é certo pra você, mas por aqui já deu pra ver Mesmo espalhados ao retorno, meus passos seguem o mundo só Em um hotel lá no Japão, e o amor recebe o tétil Por isso a hora é de lembrar, mas um amor se tem remédio Não deixe ideia de não, talvez, quem talvez atrapalha Não deixe ideia de não, talvez, quem talvez atrapalha O amor é o descanso, quando a gente quer ir lá Não há perigo, amor, que te impeça de chegar Mas alguém não deixe ideia de não, talvez, quem talvez atrapalha Não deixe ideia de não, talvez, quem talvez atrapalha O amor é o descanso, quando a gente quer ir lá Não há perigo, que te impeça de chegar Caminhando sem receio, vou brincar nos seus jardins De virada, deixa o quê? De virada, deixa o quê? De virada, deixa o quê? Quanto a gente quer ir lá Quanto a gente quer ir lá Quanto a gente quer ir lá Para a gente quer ir lá X Obrigado.